O teu olhar caiu no meu A tua boca na minha se perdeu Foi tudo lindo, foi tão lindo, foi Eu nem me lembro O que veio depois A tua voz Dizendo amor Foi tão bonito Que o tempo até parou De duas vidas Uma se fez E eu senti Nascendo outra vez E eu vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Não quero saber quem fui Mas sim o que sou E vou Esquecer de tudo Das dores do mundo Só quero saber do seu Todo nosso amor O teu olhar Caiu no meu A tua boca na minha se perdeu Foi tudo lindo, foi tão lindo, foi Eu nem me lembro O que veio depois Pois e a tua voz Dizendo amor Amor, amor, amor Foi tão bonito Que o tempo até parou De duas vidas, uma se fez, e eu senti, nascendo outra vez, e eu vou, esquecer de tudo, das dores do mundo, não quero saber quem fui, mas sim o que sou, e vou, esquecer de tudo, das dores do mundo, só quero saber do seu, do nosso amor, e vou, esquecer de tudo, das dores do mundo, não quero saber quem fui, mas sim o que sou, e vou, eu vou...